Vamos saber agora um balanço das penalidades aplicadas, porque o que se esperava era muito mais do que incrementar e com mais fiscais, mais unidades, a lei mais dura, mais implacável, com multas mais duras também, tudo isso é bem-vindo. É o que acho que a maioria da população queria mesmo, porque o pessoal estava relaxando. Na eventualidade de o cara que estava aglomerando indevidamente ser assediado pela autoridade, o cara tinha a ideia de que eles vão chegar e falar vai embora, ida para a tua casa e tal, é o máximo que vai acontecer. Agora mudou. E aí vamos ver se na prática isso aconteceu mesmo, porque desse exercício de fiscalização plena realmente dependia o respeito às novas regras, conforme a gente já comentou aqui na sexta-feira, quando adotadas essas medidas. Aí teve o fim de semana, o que aconteceu? Quantos foram autuados e essa autuação vai ficar no papel ou vai adiante agora? Hein, Adalberto Borges? Pois é, Bardaércio. O William de Caetano, que é secretário da administração da prefeitura, tem essas informações para a gente, é com ele que nós vamos conversar agora. William, bom dia, tudo bem? Bom dia, Adalberto, bom dia, Adalberto, bom dia a todos que nos ouvem. William, tem um balanço desse final de semana, após ser aprovado pela Câmara Municipal de Matão, projeto de lei endurecendo a fiscalização e proibindo a aglomeração? Tem sim, Adalberto. Nós tivemos, assim, além dos estabelecimentos que foram vistoriados, as casas, locais de eventos, que foram vistoriados para averiguar denúncias ou mesmo locais que a gente tem já conhecimento que sempre tem problema, né? Nós tivemos 34 autos de infração lavrados nesse final de semana. Esse auto de infração agora, ele se transforma na multa que vai até a casa da pessoa, né? A pessoa não sai com a multa lá no lugar porque não é o boleto, né? Ela vai depois, assim como uma infração de trânsito, né? Você tem a infração no ato e recebe aí depois a conta em casa. Essas 34 pessoas já estão dentro da nova lei, então não foram notificados, eles já foram autuados, né? Então, entenda-se, multados. Essas pessoas, elas estavam já descumprindo as novas regras e, por isso, empregas em flagrante pelas equipes foram penalizadas, né? Pelo descumprimento da nova lei que está em vigor desde sexta-feira. Tá certo, William. Acho que se percebe, né, William? É minoria, né? Não é a maioria. O que se percebe é que a maioria dos comerciantes estão respeitando essa nova lei que foi imposta aí a partir de sexta-feira passada. Isso mesmo, Alberto. Nós percebemos no nosso balanço, na nossa análise do final de semana que a cidade estava mais calma. Obviamente, isso não quer dizer que estava 100% dentro das regras. Aqueles que descumpriram, né, foram pegos, foram autuados. Um ou outro, eventualmente, que às vezes a gente não conseguiu chegar porque teve algumas denúncias que demandaram tempo. Por exemplo, a festa clandestina que teve num local de evento, um grupo que estava reunido grande numa avenida, né, que teve que foram autuados. Isso demanda tempo. Então, às vezes, uma ou outra denúncia não ficou, mas já ficou o registro para as ações que continuaram durante a semana e vão continuar durante todo esse período de crise sanitária. Então, nós percebemos que a cidade como um todo respeitou, né, a regra. Os eventuais que testaram, achando, ah, não vai acontecer nada, infelizmente, fizeram isso e sofreram as consequências, né, e vão continuar sofrendo. A coisa foi realmente endurecida e esse projeto de lei é bom que a gente tenha claro que o que nós fizemos. A gente juntou um monte de regras e colocou ali. Quando foi feito esse projeto de lei, foi feita uma análise de tudo aquilo que nós tínhamos de lacunas nas legislações municipais ou combates ao coronavírus, onde a gente não conseguia chegar com aquelas regras, né, e foram criadas para aquilo. Então, assim, aquele setor que não dá problema não foi penalizado, já existe alguma regra. Aqueles que estavam dando foi por isso que criou toda uma discussão em cima desse assunto, porque teve algumas pessoas que tiveram seus interesses abalados. Mas o principal interesse da administração pública não é multar, não é gerar multa. É realmente salvar vidas e defender a vida. Nós estamos chegando no momento da pandemia, principalmente, quanto mais próximo de uma vacinação em março, que já está iniciando, né, mais o pessoal vai relaxando. Nós percebemos essa relação. Quanto mais passa o tempo, mais afrouxa alguma regra do Pronto de São Paulo, mais o pessoal afrouxa o cuidado, ali é baixa a guarda. Então, aí você pega números de mortos. Ontem nós chegamos a 169 mortos em Matão, na data de ontem. Mais de 5 mil pessoas infectadas com a doença. Então, nós temos que tomar muitos cuidados. E essa lei vem para isso. O intuito nosso é que não tivesse muita nenhuma, que todo mundo respeitasse, porque quer dizer o quê? A gente ia ter uma prevenção, não íamos propagar o vírus. Mas tem aqueles que desrespeitam, então vão arcar com as consequências agora. Bem, William, antes de entrar em vigor essa lei, todo mundo falava, olha, a fiscalização passa, mas não acontece nada. Com isso também, durante esse período todo, a fiscalização foi percebendo os locais onde sempre tem aglomeração, sempre chegava, sempre avisava, e as pessoas continuavam desrespeitando e participando desses locais que já se tornaram, vamos dizer assim, figurinha carimbada aqui na cidade de Matão. Isso tem acabado depois que entrou essa nova lei. E que se percebe também, você me corrija aí, aumentou o número de fiscais. Por volta de 100 servidores municipais agora fazem a fiscalização no nosso município. É isso, William? Isso. Nós temos hoje um grupo apto a participar das fiscalizações de mais de 100 servidores. A lei municipal, que foi debatida com a Câmara, e aqui eu agradeço, inclusive, à Câmara, que elas deram uma melhorada no projeto. Por isso que o debate é sempre importante. Você acaba tendo mais pessoas participando, enxergam alguns pontos que podem ser melhorados, e foi isso que a Câmara fez, ficou assim, o projeto ficou bem melhor. Então, nesse ponto, a Câmara, foi inclusive uma sugestão da Câmara, a liberação de mais servidores aptos a atuar com esse poder de polícia. Então, essa lei dá nesse período poder para mais pessoas, então a gente tem aí um grupo de mais de 100 pessoas aptas a poder atuar. Com isso, no último final de semana, nós iniciamos três equipes de atuação, fora aquelas que fazem a ronda cotidiana da cidade, que numa necessidade é chamada, é acionada. Então, nós temos um efetivo maior à disposição da municipalidade para atuar na questão da fiscalização da coronavírus. E aquela pergunta, o pessoal fala, mas essa fiscalização só acontece no final de semana. Não, durante a semana também está acontecendo essa fiscalização no município? Beto, Beto, é... Andalberto, sete dias por semana. Nós estamos... No final de semana, tem aquela intensificação, né? Inclusive com horários diversificados, né? Porque tem um público maior na rua. Durante a semana, das sete da manhã, até de noite, tem fiscalização. Nós temos, durante o período de expediente, aquela convencional, que vai nos bancos para mercados, atende as denúncias, etc., né? E, à tarde, depois das cinco horas, sai uma força-tarefa com a polícia, que eu agradeço também, a polícia militar, que está dando todo o suporte para a prefeitura, e assim como a prefeitura também dá suporte à polícia nas ações que é comandada por ela. Então, nós temos todo aquele grupo que sai aos finais de semana, também saindo de semana após as cinco horas. Então, nós temos fiscalização intensa todos os dias da semana. E qual o valor dessas multas? Só para lembrar, no novo projeto de lei, ou melhor, na lei agora, tem os valores da multa. Por exemplo, a pessoa foi pego aí no ambiente, numa festinha, com bastante pessoas, e sem máscara. Qual que é o valor dessa multa? É 500 reais. As multas, Aldo Alberto, ela gira de 500 a 5 mil reais, podendo ser dobradas ou até quintuplicadas, né? Dependendo. E outras penalidades, como, por exemplo, o estabelecimento, pode ser lacrado, né? Pode ter o aracaçado, tem várias normas, né? Então, por exemplo, a pessoa está numa festa sem máscara, ela recebe 500 reais de multa. Ela está num ambiente que não poderia estar sem máscara, 500 reais de multa. Eu estou dando uma festa num salão de eventos, ou numa chacra, ou nessas varinhas de lazer, é 2 mil reais para quem está organizando a festa, 2 mil reais para o dono do local e 500 reais para a pessoa que estiver sem a devida proteção no local. Então, assim, isso varia, né? Por exemplo, se supermercado tem lá um conjunto de regras, não tem o controle, não tem isso, né? Não tem o álcool, a sepsia, né? Então, vai somando as multas e assim por diante. Só que nós percebemos que comércio, supermercado, indústria, né? Eles estão muito rígidos com o controle, né? Eles estão tomando os cuidados devidos. O grande vilão nessa história, eu volto a frisar, eu vou bater sempre nessa tecla, porque é o que a gente percebeu pelos dados que a gente tem analisado. É o comportamento de uma pequena parte, uma pequena parcela da população, uma pequena parcela de comerciantes que insistem em burlar a regra, né? Só que desde sexta-feira, os números daí não mentem, estão sendo autuados, estão sendo, recebendo os autos de infração e a multa por descumprimento. Volto a repetir, nossa intenção não é multar ninguém, a gente não queria chegar nesse ponto, a gente tem que sair soltando muita multa, né? Mas, se as pessoas mudarem o comportamento, não vai ter multa, né? E o nosso intuito é esse, que eles mudem o comportamento, protejam a eles e protejam a sociedade desse mal que é o coronavírus. Só temos duas ferramentas, duas armas contra o vírus, a vacina que está chegando e o comportamento, né? Com relação às regras sanitárias, distanciamento, higiene e etc. Bem, William, desde sexta-feira, quando entrou em vigor essa lei, nós temos recebido através do Facebook, do WhatsApp, aqui da emissora, várias pessoas, a maioria, claro, concordando com essa nova lei que endurece essas multas aí, né? Endurece essa fiscalização. E algumas pessoas também dando palpite e perguntando, olha, esse dinheiro que é arrecadado com essas multas, o que vai ser feito com esses dinheiros? E até uma pessoa acabou dando aí uma opinião que esse dinheiro podia ser revertido ao hospital da nossa cidade. Olha, boa pergunta. Primeiro ponto, essa percepção da população vai de encontro com o que nós temos percebido também, né? Tanto a população quanto a administração pública acabou a paciência, né? Toda a orientação necessária foi dada. Agora as pessoas descumprem porque querem. Então elas são conscientes que estão descumprindo. Então estão conscientes que vão ter que pagar, vai sentir no bolso também. Então a população tenha essa certeza. A administração pública está no controle, está correndo atrás e está desenvolvendo várias ações para inibir as pessoas que estão descumprindo as regras e também para sanar os impactos do coronavírus. Com relação ao recurso, pela lei, no último artigo dela lá, todos os recursos que foram arrecadados com essa multa vai para o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde, Adalberto, ele paga, por exemplo, os insumos, compra de seringa, compra de EPIs, né? Luvas, etc. Também pode ser usado, obviamente, para pagar algum custo do hospital. Então assim, o Fundo Municipal de Saúde é onde todos os recursos municipais que vão para a saúde, o principal, eles já são geridos por lá. Então, já que a irresponsabilidade, uma parcela da população está causando esses gastos, então eles vão ajudar a pagar a conta também. Então todos os recursos dessa multa vão para o Fundo Municipal de Saúde e que é utilizado na rede de saúde municipal, que pode, inclusive, ser utilizado com o nosso hospital, que está fazendo também um trabalho excepcional nesse enfrentamento da pandemia. Porque, assim, um dos pilares que está segurando Matão, mesmo com 169 mortes, mas para não piorar, é o hospital. O trabalho incansável daquela equipe que tem ampliado leitos e tem corrido atrás de fazer o melhor para a nossa população. Bem, outras perguntas que sempre acontecem durante todo esse período em nosso jornal é para a gente divulgar os telefones que as pessoas possam ligar e fazer denúncias de aglomeração na cidade. A gente percebe que a Prefeitura continuou com aquela campanha aglomera não e tem os telefones também nessa campanha para que as pessoas possam ligar ou ir a isso? Isso mesmo, Alberto. Então, assim, você tem o 190153, né, que são os da Guarda e da Polícia. Tem também o da Fiscalização, que é o 3383-3110, né, você pode ligar e fazer as denúncias de final de semana, de dia, de semana, né, que nós estamos ali aptos a receber as denúncias e disparar para a nossa equipe, né, para comer. Por exemplo, ontem a gente recebeu uma denúncia de um banco. Nós fomos lá, avaliamos, fizemos tudo o que tinha que fazer, né, e resolver o problema. Nosso intuito é resolver esses problemas e pedir que as pessoas nos ajudem, né, não é momento de que aglomeram, então cumpra a regra, cumpra a lei e a gente vai sair dessa crise com certeza.